A questão dos protestos que estão sendo previstos para o 7 de setembro e os manifestos agora das entidades tentando colocar um pouco de panos quentes nessa fervura, uma das entidades que organizam os atos do 7 de setembro é uma entidade do agro, a ProSoja, comandada pelo Antônio Galvã, que é objeto de investigação de um inquérito do Supremo. Em que medida a presença de entidades do agro nesse tipo de manifestação, aí sim, ajuda a manchar a imagem do agronegócio brasileiro? Vera, quando nós soltamos a nota hoje, nós tivemos um cuidado, quando falamos com alguns repostos, tivemos um cuidado de falar o seguinte, esse não é um manifesto do agronegócio, esse é um manifesto das associações que são do agronegócio, assinantes desse manifesto. Eu não tenho a presunção de falar pelo agronegócio, eu acho que ninguém pode ter a presunção de falar por um setor que tem 6 milhões de proprietários rurais, 20 milhões de emprego direto, então ninguém tem essa presunção. Então, eu volto no princípio da democracia, se ele acha que isso é o correto e a associação dele concorda com isso, é a estratégia da associação dele. Na BAG a gente pensa diferente, tem feito diferente, a gente faz pelo diálogo, a gente faz pela conversa, então assim, a nossa visão é completamente diferente dessa. Agora, eu sou a favor de toda e qualquer manifestação, desde que ela seja pacífica, democrática e ordeira, faz parte do processo democrático.